Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Professor Global. Eu me chamo Vitória e hoje nós vamos falar um pouco sobre números primos, quais são esses números primos, e um pouco sobre faturação de números naturais para decompor em números primos. Bom, os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. E aí nós temos alguns exemplos de números primos e não primos. Por exemplo, o número 2, ele é primo porque ele é divisível apenas por 1 e por 2. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, ele é um número primo. E a mesma coisa acontece com 3. Ele é divisível por 1 e por 3. 3 dividido por 1 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. 4, por exemplo, não é um número primo. Por quê? Ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Ou seja, ele é divisível por 3 números. Então, já não é um número primo, né? Porque o número primo apenas tem que ter dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Como o 5, por exemplo, é divisível por 1 e por 5. Logo, ele é primo. E aqui tem um adendo, né? O número 1, ele não é primo porque ele é apenas divisível por ele mesmo, né? Apesar dele ser divisível por 1, porque ele mesmo é... Bom, aí nós temos alguns números primos, né? Uma tabela que vai até o 1.000. No caso, o 1.000 não é um número primo, então vai até 997. Não sei se dá para ver, acho que não, né? Porque eu estou na frente. Mas só para a gente ter uma noção, né? São números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, está aí essa tabelona enorme para a gente analisar. E existe decomposição em fatores primos. Bom, o que é isso, né? Quando você tem um número natural, você pode fatorar ele e decompor em números primos. Então, é o que está escrito aí, né? Chamamos de fatoração de um número natural maior que 1 a sua decomposição em um produto de fatores primos. E aí nós temos duas regras, que é dividir o número pelo seu menor divisor primo e dividir o quociente obtido, ou seja, o resultado dessa divisão, pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente, até obter o quociente 1. Vocês vão entender no próximo exemplo. Aí nós temos alguns exemplos para a gente entender e fixar essa ideia de decomposição. Por exemplo, letra A é para a gente fatorar o número 18 para decompor ele em fatores primos. O que a gente vai fazer? Qual é a primeira regrinha? Dividir pelo menor número primo, que pode ser divisível por ele. Então, o menor número primo que pode ser divisível por 18 é 2, certo? 18 dividido por 2 dá 9. 9 já não dá para dividir por 2, então vamos dividir por 3, que é um outro número primo pequeno também, o menor fator primo aqui do 9. 9 dividido por 3 dá 3, vamos de novo com 3 e vai dar 1, certo? Então, eu fiz uma fatoração do número 18 e aconteceu aqui a decomposição dele em números primos. O que acontece? 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. E 2 e 3 são números primos, né? Aqui a gente pode multiplicar também, né? 2 vezes 9 ou 6 vezes 3, mas eu vou deixar assim para vocês entenderem que são os números primos que estão decompondo aqui. A gente transformou em produto de números primos, certo? Então, vamos de novo a mais um exemplo para a gente fixar. 125, né? Nós temos aí 125. Vamos ver no meio para a calculadora? Bom, nós temos aí 125 dividido por 2. Vamos ver se dá? Não deu, né, gente? Deu um número quebrado aí decimal. Então, provavelmente, 125 vai dividir por 5. Mas vamos tentar o 3 de novo. Também, ó, decimal. Então, 125 dividido por 5, que é o menor número primo divisível por 125. E aí, ó, vai lá, deu 25 o resultado. Então, vamos colocar lá. Saiu aqui o que eu tinha escrito, né? Mas está ok. O número 18 aqui, ó, era 2 vezes 3 vezes 3, né? Como a gente tinha visto. Bom, letra B. Nós temos aí o 125. Como a gente viu, o menor divisor por 125 é o 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. Agora é fácil, né, gente? 125 de novo por 5, que vai dar 5. 5 dividido por 5, que vai dar 1. Então, aí nós só temos o número 5, né? O 125 a gente pode escrever, então, por 5 vezes 5 vezes 5. Ou, gente, 5 ao cubo, tá? Também é uma possibilidade, né? Igual aqui, ó, a gente pode escrever, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, 5 ao cubo, tá? Vamos aí para a letra C. A gente tem o número 40. 40, todos sabem que pode ser divisível por 2. Então, vamos dividir por 2, que vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 só por 5, que vai dar 1. Chegamos no quociente 1, parou a conta. Então, deu o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Que a gente pode escrever como 2 ao cubo, vezes 5. Ok? Então, fatoramos aí o número 40. A mesma coisa no 36. Vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. 36. Nós podemos dividir 36 por 2? Podemos. 36 dividido por 2 vai dar 18, né? 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 dividido por 3, certo? Por 2 não dá. Aqui vai dar 3. Calma aí que apareceu o negocinho ali. 3 por 3 vai dar 1. Ok. Ficou bem aqui embaixo, né? Mas dá para enxergar. Ficou 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, né? É a fatoração aí do 36. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? A gente fixou bem essa ideia da fatoração. E agora nós vemos algumas curiosidades sobre o número primo, né? Os números primos. Temos aí, a palavra primo se refere a primeiro, o número 2 é o único número primo par, né? O resto é tudo ímpar. É uma curiosidade. O número 1 não é o número primo, como eu tinha dito, né? Pois ele tem apenas um divisor. O maior número primo conhecido tem 24.862.048 dígitos. E foi descoberto por Patrick em 2018, gente. Foi há pouco tempo atrás, né? Nos Estados Unidos. Em 2013, o peruano Harold resolveu um problema com números primos, denominado conjectura fraca, que estava sem solução desde o final do século XVIII. Olha aí, gente. Bom, aí está algumas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido também o que são os números primos, né? Como achar eles, né? Por forma de fatoração de números naturais. Qualquer número natural, você pode fatorar e achar produtos de números primos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, façam exercício em casa para vocês fixarem melhor essa ideia da fatoração. E curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!